Minha bike foi a paixão desde criança mesmo, aí com o tempo fui tomando mais gosto, entendendo mais, procurava saber mais, participava de competição, fui empregando mais um pouquinho de maldade da coisa, aí trabalhava com loja de bike já na minha cidade e com essa pandemia infelizmente perdi minha oportunidade e tal, aí foi onde surgiu outra oportunidade de procurar a escola para abrir meu próprio negócio. O meu pai deu total apoio, me ajudou, investimentos em tudo. Minha mãe ficou um pouco receiosa também por causa da pandemia, cidade grande, mas eles vêm também fazer como aumentou o número de civilistas da cidade e a vida era uma boa oportunidade, que é o que eu gosto e me empoiaram completamente. Hoje em dia é paixão, infinito trabalho e profissão, tudo unido. Antes de vir, fez um mês que eu abri a loja, vim fazer o curso para poder me especializar e adquirir clientes vindo, que é aperfeiçoal que eu já sabia. Mas esse curso foi completamente a mais do que eu esperava, fiz uma unidade com muita gente aqui e aprendi coisas que eu sabia, mas fazia errado. Eu posso falar que eu sou outro mecânico hoje, não sou mais aquele que veio do começo do mês e que trabalhava antes. Hoje minha cabeça é outra. O meu pensamento mudou 100% do que era antes, por causa do ensino. O ensino ensinou o que é certo fazer e o que é certo passar para o cliente. Pela frente o maior desafio vai ser reconhecimento. Quero estar com meu nome instável no mercado, colocar a gente para trabalhar comigo, espalhar um pouco o meu conhecimento. Se eu puder ajudar com todo mundo, eu quero ajudar. Para mim a bike é tudo hoje, tanto profissional como pessoal. de repente, eu espero ser reconhecimento. Quero estar com meu nome, não sou muito bom. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.